Catarina Furtado mostra-se com 19 em dia especial. Catarina Furtado assinala um dia muito especial, o 66º aniversário da RTP. Como tal, foi ao baú das recordações e recuperou um tesourinho. A apresentadora partilhou um registro do seu primeiro programa. Naquele canal, com apenas 19 aninhos. Parabéns RTP 66 anos. E à 31 estreava-me no teu ecrã com o programa Top Mais foi ontem. Escreveu a apresentadora a acompanhar a imagem. Na imagem vemos uma Catarina muito jovem, mas muito semelhante àquela que conhecemos nos dias de hoje. Caso para dizer que parece que os anos não passaram pela apresentadora. Veja a imagem de Catarina Furtado com 19 anos, na nossa galeria. Quando completou 50 anos, Catarina Furtado explicou o que tem feito para cuidar do seu corpo e mente. Garantindo que tem sido esse cuidado o grande culpado pela sua aparência elegante e jovem. Tenho feito um trabalho que começou há muito tempo. Interior e exterior, que me permite afirmar com toda a honestidade, Sinto-me melhor do que nunca. Sempre da igual importância ao corpo e à cabeça. Investi na prevenção, porque depende de nós acreditar que podemos crescer, para não dizer envelhecer, de forma saudável. E fazer por isso, começou por escrever nas suas redes sociais. Catarina Furtado desabafou e indo ao quanto o incomoda dizer em ele que não parece ter 50 anos, Assumo que sempre fez parte da minha missão poder contribuir para acabar com uma cultura de descarte. De estigma e de preconceito em relação à idade da mulher. E não recebo como um elogio dizer em mim ninguém acredita que tens 50 anos. Estás incrível. Sinto até um certo incomodo porque a frase transpira com descendência. Interessa como nos sentimos, de verdade e acrescenta ainda, garantindo, tenho muito carinho e respeito por mim. E vou atrás do que sei que me faz feliz e me dá prazer mesmo com medos e dúvidas. Fazem parte mas são vividos de forma diferente nesta altura do nosso campeonato. Aos 50, finalmente, somos o nosso maior investimento, com um bom aspecto, saúde e uma super disposição para amar e ser amadas.